Música Cuidado, carregou de novo Se a porta abrir aqui eu vou dar tira, hein? Não, pode atirar, pode atirar Ele tá encurralado aí Onde ele for, se ele subir, você pega ele Se ele vir pro meu lado aqui Eu pego ele, negócio que a gente não pode ir Vou deitar aqui é melhor, dá pra me acertar Ainda tomar, não tomar tiro Esses cones sem vergonha Que gosta de ficar Tô mudando aqui Não olha, agora eu tenho duas latinhas de comida pelo menos Pode abrir a porta aí que eu tô avançando Ele só pode estar debaixo da escada, só pode Abra a porta e olhe aí sua parte em cima Pra poder eu avançar Tem gente aí cima não, né? Aqui em cima, não Pronto Atrás da escada aqui não Vou abrir a porta aqui embaixo É você que tá se movimentando aí em cima, né? Tô descendo a escada Você já conferiu a porta aqui atrás? Ok Já Eu tava aí dentro Aqui ó, saiu aqui O que é isso, Castelo? Tiro aqui atrás Tá tendo um tiro aqui atrás É lá fora, lá atrás Fica de olho aí, vem Fica de olho Olhando a porta Ok Fica de olho aí Tô no passo Você andou? Não, não andei não Pra que lado você escutou o passo? Minha esquerda Então deve ter nego aí fora, na rua Deixei as portas abertas Tá? Só chega um pouco pra frente Isso Cuidado também O nego no lugar aqui em cima, hein? É Esqueci esse detalhe Vou ficar assim ó, com o triângulo Vejo janela, porta e se alguém descer da escada Ok, fechei a porta aqui Se a porta abrir ali atrás, já sabe, né? Vou deixar a porta da prisão também fechada aqui Assim eu consigo ver tudo, se alguém mexer eu aviso Ok Porta daqui de cima também fechada Cadê você, Vassily? Tá aqui fora? Não, tô aí não Cara, tá difícil conseguir uma arma aqui, meu Vai mudando Vai mudando de servidor É... Entra lá na casa de loot, Vassily Logo aqui Na casa de loot que você vai achar Passei em quatro servidor E os caras já passaram por aqui E os caras já passaram por aqui Venha pra esse servidor aqui, Vassily Agora diz logo lá dentro da casa de loot Você viu se tinha algum M4 aqui dentro do... Do quartil lá em cima ou não, né, miss? Não, não Não tem M4 não Mira pra porta, miss Assim eu tô vendo tudo, Castela, se alguém abrir Ok Vamos, vamos, vamos Tirei de pausa aqui Vamos pelo lado aqui Vem, vem, vem rápido Ele tá mirando a gente Cuidado, vai olhando pra essa floresta também Tem cara que campera ali pra cima Tem cara que campera ali pra cima Vamos subir mais um pouco aqui, ó Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Que daqui você acerta ele Aqui, miss, pode ir mirando Pode ir mirando Que daqui você acerta ele Nessas pedras aqui, ó Olha o carinha inspirador de controle lá Eu vi ele Olá, miss, vou acertar ele, hein Vou correr Vou acertar ele, miss Mira nele, miss Eu tô sem scope Peraí, deixa eu ter certeza Tá em cima da torre de controle Mirando em mim Matei Deslogou Fila da mãe Vai morrer Tem certeza que deslogou? Deslogou Tem um bocado desse por aí Tem graça nenhuma de deslogar, cara Já deixo logo minha mensagem O cara que faz isso aí é um covarde É um covarde Otário, velho Agora temos que sair daqui Porque ele certamente vai querer logar aqui atrás Tá cheio desses covardes por aí Faz os videozinhos de matador Pagando de matador E no final das contas faz isso aí com os outros Desloga Vai pro outro servidor Logo atrás do cara Pra matar o cara Depois faz videozinhos dizendo que é Capagão de matador Cambada de otário Bora voltar a gente capa aqui, miss Vamos dar cobertura pro vacilo Ele tá lá de novo, miss Ele tá lá de novo Não, Zé, vou jogar no chão pra você Eu joguei no chão Não, não Pega, pega Eu vou Eu vou ter que sair aqui mesmo Vê o que vocês aproveitam daí Não, Carlos, é bondagem Depois eu volto do respaw Alguma coisa assim Bem esquenta Tá, eu desloguei Se aparecer alguém por aí Não é ele Tá, valeu Vai morrer Bora, miss Corre aqui Por que o vacilo? Tô gravando Doidinho 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 Não, ele deixou a mochila e o negócio dele ali no chão, né? Calma Alguém vai pegar Tá lá em cima ele ainda, velho Tô vendo não, você acredita que eu não tô vendo? Tá lá em cima Tá Eu só tô vendo só o movimento Tô quase subindo lá pra pegar esse trouxa, velho Vou invadir Faca na caveira, mano Me dá uma cobertura aí Até agora que essa cerca vai até lá embaixo, hein? Levantou, levantou, Castelo, levantou Agora ele morreu Agora ele morreu Acertou de novo Morreu Tá mexendo, tá mexendo Caiu Boa Você que atirou nele, né? Foi Boa Vou pôr os inferno agora Vai deslogue agora, otário Para de chamar do disco, Castelo Vamos sair que meu tiro é muito alto, hein? Vamos trocar de posição Meu tiro é muito alto O teu né não Dá para escutar de muito longe Opa O que foi? Vamos ver quem vai ser o próximo otário aí Por onde que a gente vai? Cadê você? Tô aqui perto da torre de comando Vai querer invadir aí e ir embora Vamos? Nossa, tá com o scope Quer o scope dela? Não Vai com cuidado Nossa, Castelo não sei atirar com isso não, hein? Atirar com gente perto é roubada, hein? Isso aqui Boa Não vai aparecer mais ninguém aqui, hein? Balota Vamos cair fora Tá tudo ok? Tá Ele não matou o vacilo de vacilão que ele é Ele é maluco, ele levantou Pode ser bug também, né? Que fez ele levantar, não sei Ele não agachou não Acho que ele tava em pé Agora ele... Ele levantou Acho que ele foi usar a bandagem Sei lá Ou foi levantar pra poder atirar em mim Vamos embora Então pessoal, então fica aí Mais um vídeo aí Uma pequena treta aqui em Balota Se gostou, comente Dê aquele like Se inscreva no canal Falou!